Vai, você tem que pular a madeira. Tem que fazer ela pular a madeira. Vai, vem cá. Vem, tenta pular. Vem, por baixo não dá, Mel. Vem. Pula, pula, Mel. Vem, Mel, vem, Mel, vem, Mel, vem, Mel, vem, Mel. Pula, vem aqui, vem. Pula, por baixo não, por cima. Pula, vem, 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 isso, isso, isso. Vem, 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 Vem Júlio, vem Júlio, vem Júlio, vem Júlio, vem! Vem, 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 vem! Por cima, por cima, isso! Isso, sobe, sobe! Vem! Ai, eu fiz! Aêêêê! Tava ficando... Viu como foi fácil? Vem Mel, vem Mel, vem Mel, vem Mel, vem Mel! Vem Mel, vem! Ai, só ela vai te passar!